Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês meus queridos bruxão aqui trazendo mais um conteúdo Estamos de volta para falar daquele assunto que vocês gostaram e pediram que eu trouxesse a parte 2 Ou seja, que eu trouxesse mais um vídeo com o mesmo assunto e mais jogadores Que é nada mais nada menos que jogadores que não vale a pena comprar Ou seja, jogadores que não valem o preço que estão no mercado de transferência Você pode argumentar, algumas pessoas disseram, ah, mas tal jogador rende muito no meu time Não estou dizendo que a carta é ruim, estou dizendo que o valor que ela está no mercado não condiz com o que ela entrega Às vezes está super faturada, porque era de uma promoção que ficou pouco tempo Uma promoção que ninguém ligava, promoção entre promoções, enfim, vamos supor que os futebolers estivessem nos pacotes Sem a promoção flopada que ninguém ia ligar para comprar Esse é o contexto, jogadores que podem sim ser bons, mas que não valem as moedas Lembrando que se você não é inscrito, já se inscreve no canal Deixe seu like para o YouTube soltar para mais pessoas o vídeo Ative o sininho e venha ver as lives Dia 24 agora, estaremos em uma live de 24 horas comemorando a nossa parceria com a plataforma Então não esquece de dar uma passadinha lá, mandar um beijo e falar Bruxão, vim pelo teu vídeo, tu és zica, te amo E quem disser, não diga alô, diga como vai Galisteu Vai estar concorrendo a um pix de 50 pilas Beleza? Roda a vinheta, bora para o vídeo Bora falar mal de jogadores A primeira que eu acho que não vale a pena Vamos começar por um zagueiro É honesta, né? Apesar de ser uma carta usável dele A gente tem como padrão, cara, que as cartas antigas dele eram muito ruins Tem 70 de ritmo, outros tem 71, 72 Ou seja, totalmente inusáveis, inúteis Aí no Tote, a EA mandou essa cartinha dele com 80 de ritmo Uma cartinha que na teoria seria usável Mas 80 de ritmo ainda é pouco pro jogo que a gente tem hoje Esse cara não vai pegar o Mbappé na corrida Um Ginola, um Aurean Enfim, é uma carta com ótimos status defensivos Mas eu acho que 900 caras, 930, sei lá Dependendo do dia Nessa carta, não vale a pena em um mundo onde existe o Lúcio Onde existe o Lúcio base, que é uma baita de uma carta Tá ali seus 500, 600 mil Não vale a pena você dar 900 mil Num Nessa Tudo bem que a Icon é escasso Ficou muito tempo Não dá pra tirar, na verdade Ficou pouco tempo nos pacotes Não é só uma semana Mas isso não quer dizer que vale a pena você comprar É uma carta muito comum Pra ruim, eu diria Nada demais nela Tem defesa alta, mas o Puyol também tem Não tem o Pace Enfim, não vale a pena comprar esse Nesta Infelizmente Já pulando aqui pro meio campo Tem esse cara que é o pior Tote de todos os tempos Talvez ele empate um pouco com o Jorginho Do FIFA passado Mas cara, é Pô, é uma carta muito normal, sabe É uma carta que Tudo bem É um Tote Custa 1 milhão e 400 aqui Quase, 1 milhão e 300 Mas não vale tudo isso, tá ligado Por exemplo, o Belligan da Copa é melhor do que ele O Modric é média-média Ele parece que nunca tá em campo Parece que ele não tem físico Na verdade ele não tem físico, né O físico dele é baixíssimo Tem 80 de físico Tem um passe muito bom Beleza, tem um passe muito bom Mas deixa a desejar em Sabe, em game Uma carta que não rende em game Pra tá custando 1 bilhão e 400 praticamente Não que a carta seja ruim, tá Mas não vale 1 bilhão e 400 Em um mundo onde o Belligan Tote Chegou a custar quase 2 bilhões também A gente não pode dar 1 bilhão e 400 A esse cara Tem N cartas melhores O próprio Goretzka Do Bayern É uma carta melhor pra ser usada do que ele Enfim É... A gente até brinca Que é o pior Bola de ouro Da história Ou seja É o pior e melhor jogador do mundo Né O Modric Jogou Joga bem Joga legal Mas Não pra valer essas coisas Essas coisas todas Não recomendo você comprar Se você tá precisando ali De um De alguém pra essa posição Vai de De Jong Por exemplo Que eu acho que é um jogador Que desempenha muito melhor em game Falta aquele que é a base dele Então O Luka Modric Tote é uma carta Que eu não recomendo você comprar Olha só aqui Outra carta Especial Normal Digamos assim Cara Que que esse Abdi Pelé Tem demais Que que ele tem Que torna ele Pra custar 1 milhão e 300 Por exemplo Mais caro do que o Mbappé O preço de um Ginola O Ginola base é 5,5 O Abdi Pelé Ele é 4,5 4,4 Perdão Ele tem 83 de chute só Ou seja Fraquíssimo Fraquíssimo Pra um ponta Pra um atacante Seja o que for Tudo bem que ele é um Hiro Da Link Mas é o que eu falo pra vocês Tá É O Link não vale As moedas Se é que vocês me entendem Mais vale um jogador Com 2 de química Bom Do que um ruim Com 3 de química Então não use jogador ruim Pra entrosar O Abdi Pelé aqui Não chega por 1 milhão e 300 Não chega Desculpa Posso citar 30 30 cartas Perdão Posso citar 30 cartas Melhores do que ele Em game ele é ligeirinho Até né Ele corre bastante Ele é baixinho Mas não pra valer 1 milhão e 300 Não pra valer tudo isso É Infelizmente Essas cartas Que elas Essas cartas live né Que podem upar São caríssimas Mas o Abdi Pelé Infelizmente Não é uma carta Que vale essas coisas Compra o Ariane Compra o Mbappé Ouro Compra o Ginola Ginola básico Tem N jogadores Nas ligas Também pra você linkar O próprio Neymar Informa É melhor do que ele Enfim Ele paga a taxa De Ser Hiro Mas não vale essa taxa Então Abdi Pelé Não vale a pena Comprar essa carta O que que acontece Que esse cara aqui Pelo custar 1 milhão e 100 Eu tava pesquisando Cartas pra falar pra vocês E Cheguei nesse cara Pô Não vai Ah não Sabe Aquela carta que você Olha o status dele É tudo Tudo mais ou menos Sabe Ele tem 87 de ritmo 84 só de chute 86 de passe É Ele tem um Um valor elevado Por ele ser 5 de skills Né Ele veio aqui no No Future Start Deixa eu ver se as outras são É Todas são 5 de skills Mas Não vale 1 milhão e 100 Desculpa Mas pô 5 de skills Por 5 de skills Pega o Cherk O famoso gordo Né Que é 5-5 Talvez Acho que até porque Ele ser o único Da Bundesliga Aqui Que tenha 5 de skills Não consigo lembrar De outro jogador Acho que é só ele O Coman Que tem 5 de skills É Do Bayern também Né Que é um time Que linka ali Na Bundesliga Alemão Também tem uns links Mais ou menos Mas É o que eu falo pra vocês A questão de comprar Você tem o dinheiro Você vai comprar Almoziala Pra jogar com 3 Ou Mbappé Pra jogar com 2 Comprar Almoziala Ou vai comprar Oginola Pra ponta Vai comprar Almoziala Ou vai comprar Oairam Sabe É outra carta Que não vale As coisas Aqui Não vale Um milhão e cem Essa carta É carta Pra 400 mil No máximo No máximo No máximo No máximo Não recomendo comprar Pode ser que você tenha Aquele renda Talvez até só Renda de meio Né Por conta do pace Meio fake Meio baixo Mas Não vale a pena Cara Estão vendo que é tudo Carta na base Uns um milhão Aqui Não sei o porquê Não sei como precifica Essas cartas Se a tiragem é baixa Se a E mandou pouca Se a galera é maluca Mas não vale Um milhão e cem Aqui De jeito nenhum E o último Perdão A taxa da fama Né A taxa de ser um dos jogadores Mais populares De todos os tempos No nosso querido Football Nosso soccer Ronaldo Luiz Nazário De Lima Baby Custou um milhão e oitocentos E É só um atacante Ele não é 5x5 Diferente das outras cartas Ele é 4x4 É Isso aqui Isso aqui diz muito International Reputation Né Reputação internacional Ele tem 5 Que é o máximo Cara É um atacante comum Tá ligado É um atacante Que por liga Você deve ter uns 8 ou 9 Iguais a ele Se não fosse o Ronaldo E não fosse o Aikon Essa carta custaria no máximo 300 mil Tá Porque tem passe baixíssimo Tem equilíbrio baixíssimo Por incrível que pareça O drible dele Não é tão efetivo Quanto parece na carta Tem físico baixo Tem físico baixo também O que é estranho Para o Ronaldo O Ronaldo era bem forte Sempre foi bem forte A carreira toda Mas infelizmente Pô Não vale Não vale Quase 2 milhões nunca Esse aqui Eu não preciso nem citar As cartas Inúmeras cartas Que são melhores do que ele Tem carta por liga Tem carta própria Carta Hiro O próprio Aikon Do Cruyff Mid Tá nesse valor Quase Tirando o Demia Que tá pra fazer também O próprio Cruyff Mid Que é Sei lá Vamos chutar abaixo aqui 500% Melhor do que o R9 Baby Tá nessa faixa de preço De 1 milhão e 800 Então infelizmente Não vou nem dizer Que é culpa da EA Esse valor Porque quem precifica As cartas São os jogadores Claro que a tiragem dele É baixa Mas ele não vale 1 milhão e 800 Não valeria nem 1 milhão Pra ser bem sincero Mesmo caso do Bruxo Baby Mas Fica um assunto Pra uma outra hora Aikon Brasileiro Famoso Tende a ser mais caro Não Tem jeito Infelizmente O Ronaldo Luiz Nazário De Lima É uma carta Muito cara A versão Baby E não vale Essa carta É o tipo de carta Que você compra Se diverte durante Uma weekend de league E depois vende Perdendo 100 mil Porque ele não para De cair de valor É isso então Esse foi o conteúdo De hoje É claro que pode ser Que você tenha Essa carta Inegociável E fale que ela renda Não estou falando Que as cartas São ruins Mas De longe Elas não valem O valor que lhes é pedida Obrigado por assistir Até aqui Não esquece de se inscrever Se ainda não for inscrito Igual o Manoel Gomes Ó Tô de azul ainda Caneta azul Olha Se você Não esquece de se inscrever Se ainda não for inscrito Deixe seu like aqui Pra Pro YouTube Soltar pra mais pessoas O vídeo Obrigado por tudo E é amanhã A live de 24 horas Chega lá Não diga lou Diga como vai Galisteu Um beijo do Bruxo Esse foi o conteúdo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho